Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e hoje eu estou trazendo aqui novidades sobre o WhatsApp, o WhatsApp atualizou, eu vou estar mostrando aqui duas novidades, duas novas funções que tem no WhatsApp, se você quer ter essas novas funcionalidades, então você tem que ser um testador beta, então aqui no cardzinho, aqui no cantinho e lá embaixo na descrição também vai estar o vídeo onde eu ensino como você se tornar um testador beta e receber todas as novidades antes de todo mundo. Quero falar para você também antes de mostrar aqui as novidades que está rolando o sorteio no canal Netflix de graça por até seis meses, então se você quiser participar, quer saber mais sobre o sorteio, o link está aqui na descrição. É um sorteio patrocinado aí pela Brascom, que é a internet aqui do canal BPV. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos conhecer essas novidades. Bom, já estou aqui já no WhatsApp, eu vou entrar aqui em um contato e veja agora, a primeira novidade é essa aqui, veja que já o aspecto aqui do vídeo compartilhado do YouTube está diferente, então a nova funcionalidade agora do WhatsApp para essa nova atualização é justamente isso aqui. Quando você aciona o vídeo, ele fica aqui, ó, e você pode continuar aqui utilizando o WhatsApp e conversando com o seu contato enquanto você assiste aqui o vídeo. Então essa é a primeira novidade. Agora, vale lembrar, aqui também você pode ampliar e tal, mas vale lembrar que se você sair desse contato aqui, o vídeo fecha. Então dá para você continuar conversando com este contato e assistir o vídeo ao mesmo tempo. E a segunda novidade é muito simples, mas assim muito bacana e vai facilitar bastante. Antes, para você, vamos supor, comentar numa mensagem ou em cima de uma foto ou num comentário, você tinha que fazer isso aqui, ó, você tinha que selecionar, vir aqui nessa setinha aqui, ó, e pronto, abri aqui, tá vendo? E agora não. Agora basta você vir em cima daquilo que você quer fazer uma citação e deslizar ele para a sua direita. Ó, deslizou, ele já vai aparecer aqui para você poder fazer o seu comentário. Bacana as novidades, né? Então agora ficou muito mais prático aí. Eu só tenho aqui uma observação a fazer sobre a primeira, que é aquela do vídeo compartilhar do YouTube, o Picture in Picture. Eu não sei até que ponto você pode prejudicar os canais do YouTube. Eu explico por quê. Ontem, inclusive, o Joel, Joel, que é inscrito aqui do canal, do canal Botique de Garage, ele estava falando para mim uma coisa muito importante, que ele estava observando que nos vídeos que rola lá, não aparece, por exemplo, você não pode comentar, você não pode dar like e também não aparecem os anúncios. Então, não sei até que ponto isso aí pode prejudicar os canais aqui no YouTube. Mas vamos aguardar para ver. Eu estou testando também para ver se realmente não aparece, mas todas as vezes que eu acionei, realmente não aparece o anúncio. Mas e você? Já recebeu esses novos recursos? Gostou dessas novas funcionalidades? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.